Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou no oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, só um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já fui em campo O amor, 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 amor O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento Ele acalmou, o medo repreendeu Quando Ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei e Ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei e Ele me socorrerá O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento Ele acalmou, o medo repreendeu Quando Ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei e Ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei e Ele me socorrerá Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei e Ele me socorrerá Vários canais No meu baroto Eu saio de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei as estrelas do céu Eu saio de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Não, não, é, oh, oh Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu A minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Eu saio de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei as estrelas do céu Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será sobre ti Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Eu ouvirei com sua boca Eu te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Assim diz o Senhor Eu te abençoarei Eu te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Eu ouvirei com sua boca Eu te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Eu ouvirei com sua boca Eu te abençoarei Você que há muito tempo espera por um milagre Abra suas mãos E receba agora Em nome de Jesus Como parte meu Eu preciso de um milagre Só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Filho de Davi Socorre em mim Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para receber Como parte meu Eu preciso de um milagre E só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Filho de Davi Socorre em mim Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para receber Eu não posso fazer Eu não posso fazer Tu podes Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes Tu podes Eu morrer O meu milagre, Senhor O meu milagre, Senhor Eu tomo posse Eu tounu posse A minha bênção, Senhor, eu tomo posse Abra as mãos para receber O meu milagre, Senhor, eu tomo posse A cura que eu preciso, eu tomo posse A minha bênção, Senhor, eu tomo posse Abra as mãos para receber Abra as mãos para receber Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá-se ordem às estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro Eu me sinto tão seguro Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz daquele rito do Senhor Pois tua palavra É pura É pura Escudo Para o que nele crê Não há ferro Não há ferro Tem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Na voz daquele rito do Senhor Pois tua palavra É pura Escudo Para o que nele crê Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com o que nele crê Mexe com o que nele crê 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 O mais alto O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar E chamar Sua atenção Para mim Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti De ti Senhor Eu preciso De ti Largo Largo tudo Pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha vida Mexe com a minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor Porque o Senhor é o meu bem maior Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Entra na minha estrutura Sai todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Senhor Entra na minha casa 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 Obrigado. Esperei com paciência em ti Até que o Senhor se inclinou pra mim Esperei com paciência em ti Até que o Senhor se inclinou pra mim E ouvi o meu pranto, me tirou do poço Do lama, sal de destruição E ouvi o meu pranto, me tirou do poço Do lama, sal de destruição Glória, poder e majestade Sejam dadas a ti Força, domínio e governo Devolvemos a ti Eu era pobre e necessitado Mas o Senhor lembrou de mim Eu era pobre e necessitado Mas o Senhor lembrou de mim Quero esperar no Senhor Quero esperar no Senhor Esperei com paciência em ti Até que o Senhor se inclinou pra mim Esperei com paciência em ti Até que o Senhor se inclinou pra mim E ouvi o meu pranto, me tirou do poço Do lama, sal de destruição E ouvi o meu pranto, me tirou do poço Do lama, sal de destruição Glória, poder e majestade Sejam dadas a ti Força, domínio e governo Devolvemos a ti Glória, poder e majestade Glória, poder e majestade Sejam dadas a ti Força, domínio e governo Devolvemos a ti Eu era pobre e necessitado Mas o Senhor lembrou de mim Eu era pobre e necessitado Mas o Senhor lembrou de mim Hum Hum Oh, oh, oh Não diga não posso Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou Que vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Estendendo a mão Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo Vire abenço Nem que o fim Seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Vencer é preciso É só prosseguir É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo Vire o avesso Nem que o fim Seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus Ele é filho de Deus Pai O seu nome é Jesus Cristo E nele a gente pode confiar A gente pode, pode confiar Jesus A gente pode, pode confiar Jesus 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 Nele a gente pode, pode confiar Conheci um grande amigo Conheci um grande amigo A gente pode, pode confiar Jesus 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 Nele a gente pode, pode confiar A gente pode, pode confiar Jesus Jesus E nele a gente pode, pode confiar Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Foi ele que fez a terra do céu O mundo girar e o mar abrir Ele é quem dá a fé pra lutar Pra acreditar, nunca desistir Ele é quem faz milagre demais Caiu do nada a comida do céu Ele promete, ele é quem cumpre Terra onde emanará leite e mel Ele é quem fez em menos de um mês Em uma semana o mundo existir Ele é quem faz e ele é quem traz A paz pra bem mais perto de ti Ele é quem diz que é o juiz E se ele diz, então é verdade Ele é quem pode te garantir Promessa de vida pra eternidade Ele é quem tem poder e vitória Honra, misericórdia e glória Ele somente esteve presente Em todo momento e lugar da história Ele é quem fez o homem viver Depois de ir na copa com o leão em ser preso Ele é quem fez três homens Depois de entrarem no fogo saírem ilesos Ele é quem disse, vai chover Quando a chuva não era possível Ele é quem disse, vou fazer O que para o homem parece impossível Ele é quem tem o controle nas mãos Cria a vida e sopra o vento Ele é quem disse, espera minha ordem Se ele quiser ele parar no tempo Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é o meu melhor amigo E a gente pode confiar Sim, a gente pode confiar Foi ele que fez você existir Sobrou-te a vida enquanto eras pó Ele é quem disse, estarei contigo E no perigo não estará só Ele é quem sabe de todo futuro Ele é o dono de toda razão Ele é honesto, ele é seguro Ele é o justo e dele é o perdão Ele amou o mundo inteiro Todo mundo inteiro ele amou Todas as dívidas ele pagou E todos os pecados ele perdoou Ele doou o Messias por ti E viver a vida sem ele é besteira Ele é eterno, ele é santo e fiel Jesus Jesus Ele é o nome sobre todos os nomes É o nome de Jesus E a gente pode confiar Eu posso confiar Eu posso confiar Eu posso confiar Eu posso confiar Ele é Jesus Jesus Ele é o meu melhor amigo Ele é a gente pode confiar Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus, Pai O Seu nome é Jesus Cristo E nele a gente pode confiar Eu confio em Ti, Senhor Traz a minha rocha inabalável Traz o meu socorro bem presente Na hora da angústia, Senhor Por isso eu não vou temer Não vou olhar as circunstâncias, Senhor Eu não vou mais Olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei O que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar Me afastar de Ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo Fiel Eu confio em Ti Nada poderá me afastar Eu confio em Ti Eu confio em Ti Em todo o tempo Eu sei que estás comigo Comigo Meu amigo Fiel Fiel Eu não vou mais Olhar atrás Olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei O que virá O que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima Cada lágrima que chorei Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar 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 Em todo o tempo eu sei que estás comigo Meu amigo Fiel Pega as tuas mãos ao Senhor Agradeço a Ele Ele é teu amigo em todo momento Em qualquer situação Cante a Ele, diga Cada lágrima que chorei Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Coloco Coloco aos teus pés, Senhor Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Em todo o tempo eu sei que estás comigo Meu amigo Meu amigo fiel Apláuda o nome de Ele Aleluia Aleluia Tu és o nosso amigo pergi Senhor, Senhor, eu confio em Ti, Deus, eu confio em Ti, Senhor. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram, quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti, segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, Mesmo assim, eu descanso em Teus braços de amor, pois eu sei. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram, quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti, segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram, quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram, Quando o mundo cai ao meu redor, e as forças se vão, encontro abrigo em Ti, segura-me, segura em minhas mãos. Se cura em minhas mãos. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado. Ele nos libertou, não há no mundo, nada que vence esse amor. Quantos foram alcançados, pelo amor de Deus, nesse lugar? Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus. A sua dor, o seu sofrer, tudo o que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. É o amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado. Ele nos libertou, não há no mundo, nada que vence esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. O amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado. Ele nos libertou, não há no mundo, nada que vence esse amor. O amor que Jesus se entregou na cruz, por nos amar do pecado. Aleluia! Te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício! Amém! Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o Teu amor, meu Jesus Nada pode vencer o Teu sacrifício, Jesus Nada pode vencer o Teu sacrifício na cruz Nada pode vencer o Teu amor Nada pode vencer o Teu sacrifício, Jesus Aleluia! Nada pode vencer o Teu sacrifício na cruz Nada pode vencer o Teu amor, meu Jesus Nada pode vencer o Teu sacrifício, Jesus Como que Jesus se entregou nos murados Por nos amar do pecado Ele nos libertou Nada pode vencer o Teu sacrifício, Jesus Aleluia Se você não Se você não Aleluia Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa o que você fez Não importa pra onde você foi Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste 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 Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele se importa Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho Todo joelho dourará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo o esmelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Todo o esmelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Todo o esmelho dobrará Todo o esmelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo, Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Todo o esmelho dobrará Não há Não há Não existe Não tem Não vejo Outro Deus Como o nosso Deus Deus Ninguém Ninguém Cura e fala Toca e limpa Desamar Como faz O nosso Grande Deus Eu jamais ouvi o que ouço Eu jamais vi o que vejo Pega o deserto Faz um oceano Ele move os céus Para te guardar Ele vem primeiro Antes do inferno E derruba tudo Pra você passar Ele quantos dias Ele move os anos Cumpre profecias Para demonstrar O que fala escreve O que escreve faz Ele é Senhor E sempre será Teu Deus Teu Deus O meu Deus O meu Deus Nosso Deus Nosso Deus É o Chantel Ninguém Ninguém Cura e fala Toca e limpa Desamar Como faz O nosso Grande Deus Eu jamais ouvi o que ouço Eu jamais vi o que vejo Eu jamais vi o que vejo Pega o deserto Faz um oceano Ele move os céus Para te guardar Ele vem primeiro Antes do inferno E derruba tudo Pra você passar Ele quantos dias Ele move os anos Cumpre profecias Para demonstrar O que fala escreve O que escreve faz Ele é Senhor E sempre será O teu Deus O meu Deus Nosso Deus Nosso Deus É o Chantel 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 Ele move os céus Para te guardar Ele vem primeiro Antes do inferno E derruba tudo Pra você passar Ele quantos dias Ele move os anos Cumpre profecias Para demonstrar O que fala escreve O que escreve faz Ele é Senhor E sempre será O teu Deus O meu Deus Nosso Deus É o Chantel 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 Deus é nosso refúgio E a nossa força E a nossa força Socorro que não falta Em tempos de aflições Nele esperarei Sim Sim Nada temerei Mesmo que a terra se abale E as montanhas caiam No mais profundo mar Ainda assim Ainda assim Não temerei Eu sei que há um rio Que alegra A cidade de Deus A casa do Pai Meu Deus Vive lá Lugar do meu refúgio Nada me acontecerá Nada me acontecerá Nada me acontecerá O Senhor O Todo-Poderoso Está do nosso lado Está do nosso lado Eu nada temerei O Senhor O Deus que é meu tudo Está do nosso lado O Deus de Jacó É o nosso refúgio Levanta a sua voz Levanta a sua voz Levanta a sua voz Exalte esse Deus Todo-Poderoso Ele é o nosso socorro Bem presente Na hora da angústia Cante Deus É nosso refúgio E a nossa força Socorro que não falta Em tempos de aflições Nele esperarei Sim, nada temerei Sim, nada temerei Mesmo que a terra se avale E as montanhas caiam Mas no fundo do mar Ainda assim não temerei Eu sei que há um rio Que alegra a cidade de Deus A casa do Pai Meu Deus vive lá O lugar do meu refúgio E nada me acontecerá O Senhor Todo-Poderoso Está do nosso lado Eu nada temerei Eu nada temerei O Senhor O Senhor O Deus que é meu tudo O Senhor Está do nosso lado O Senhor 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 É o nosso refúgio O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor É o nosso refúgio O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Exclusivo o seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Eu escolho exclusivo o seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia o pecado vem Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Eu escolho ser amigo de Deus 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 Hoje é amigo de Deus Hoje é domingo de manhã Hoje o sol não quer brilhar Tudo é solitão Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Pois Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina em mim Em mim Morte Morte Pecado Pecado Foi derrotado E eu solitre Eu solitre Eu solitre Em fim De mim Como Jesus Como Jesus ressuscitou Da morte eterna Para a luz Da água renascer E faz sentido servir Alguém melhor que eu E hoje Hoje sou livre Pois Ele vive Ele vive Ele reina em mim E os que descansam no Senhor Quando voltar Quando voltar Despertarão E em sua carne Enfim verão Adeus Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Vem de mim Todos os dias de manhã Quero renascer Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Bem mais do que Eu mesmo Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Na terra mais distante Ou no imenso mar Esteja eu Esteja eu No vale tenebroso Ou em Teus átrios A Te louvar O Teu amor Me sustentará A Tua graça Não me faltará Não me faltará Não me faltará Não me faltará Com o selo Gravado Em meu coração A vontade A vontade em mim Se cumprirá O Teu amor Me sustentará A Tua graça Me bastará Atravessarei os desertos Subirei as montanhas Se preciso for Pra Te seguir Senhor Já não sou mais chamado Um servo Teu Mas amigo escolhido Por Ti Segue o meu coração É do lado meu Para sempre Eu de seguir O Teu amor Me sustentará A Tua graça Não me faltará Não me faltará Me bastará Me bastará Me bastará Me bastará Atravessarei os desertos Subirei as montanhas Se preciso for Se preciso for Como um selo Como um selo Para Teu amor Para Teu amor Para Teu amor Senhor 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 Senhoras e senhores Se a gente Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiamos Que oramos E oramos A Deus 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 ouve E responde E dá tudo certo Vai dar 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 tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É a tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé em ação E deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Em nome de Jesus Porque a gente colocou a nossa fé em ação E deu tudo certo 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 E aí E aí